Esse eu estou curioso, vamos ocupar aqui, vou deixar esse de ordem pública Slonkorn Se eu tiver construído o que dá, eu estou com 3.000 ainda para gastar Crescimento aqui não, vou sair na grana aqui de muralha, pode ser E ai Mexa, venha missões novas, eu preciso de mais uma, preciso de mais uma uma Ai zoa até uma massa da monte com essa frase aqui, velha de defesa, bora Bora sapão, vamos que é nois Aqui é aliança de defesa, militar vocês se viram Só acha que o Império deveria ter a chance de ajudar os condes nas batalhas deles, não só com aquele evento Mas com uma mecânica igual ao Oxiote Apareceu um exército para ajudar os caras com a facção real Ah, mas ela meio que faz isso, a mecânica do Império, é exatamente isso Só que o exército que aparece para ajudar é uma bosta O exército que você paga lá, acho que aí você paga 2.000, 5.000 e vai um exército muito lixo ajudar Tem 5 maluco para ajudar uma batalha sinistra Seqüência da adivinhação Coenças inversas, os agentes ancestrais são guiados remotamente, que aumenta a chance de sucesso imensamente O custo de ação de heróis é menos 15% O custo de ação de heróis é menos 15% O chance de sucesso das ações de heróis é mais 3% O mundo quer frente a uma atingida O oxiote vai em direção aqui a cidade de baixo deles A gente pode tentar emboscar eles, se bem que não Se não eles vão querer ir por água para pegar a cidade ali, achando que não tem nada Onde vai ser o oxiote? 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 Ai Deus E você vem para Historic Core, como já vimos eles estão vindo para cá, eles foram para o Pináculo mesmo Completamente loucos Se eles não estão vindo para cá, então você vai atrás deles Quatro turnos aqui para o crescimento Pode colocar esse daqui, na verdade não, construir aquele negócio dos Calangos Crescimento, vamos ao level 5 Com isso já mexe todo mundo, acho que no próximo turno vai aparecer missões Tomara, falta uma Pois é, a Bretonnia podia ter algo parecido também, concordo É por isso que eu gosto bastante daquele modo de patrulhas que eu uso nas campanhas mais recentes Porque ele encaixa na temática de muitas facções com essas patrulhas Então você tem os Cavaleiros da Bretonnia que ficam passeando Você tem nos Reis da Tumba exércitos que ficam na areia escondida Para emboscar quem passa por lá, porque a patrulha é escondida, você não vê ela no mapa Só ataca te emboscando já Dos Skaming também invisível, ele te ataca Quem apareceu sim, Felipe? Ok Sem missões ainda Última cidade, Hakkart Já adquiri o recurso ferro agora Boa noite, não sei se lembra de mim, mas apareceu aqui ontem perguntando do jogo porque não tinha julgado Comecei ontem a noite, mesmo o sistema de batalha é muito bom Só tem que aprender o que estou fazendo, mas o jogo parece ser muito interessante Leo, se te ajudar, eu tenho um tutorial no Youtube, se você vai dar uma informação no Discord aí Eu tenho um vídeo lá de tutorial de interface do jogo e tutorial na batalha, talvez te ajude um pouquinho Fora que eu tenho um monte de campanha completa lá também, de qualquer facção Já tem pelo menos uma de cada cultura, então se você quiser olhar uma lá pronta, fica à vontade Que eu acho que vai te ajudar no começo Eu jogo com mod, mas dá para entender, você não vai ficar perdido não Sim, é muita informação, é muita Eu concordo Você pega isso aqui para a primeira vez para jogar, você fala assim Eu jogo um boss, eu entendo nada que está acontecendo Mas depois você entende, você fala caralho, o jogo é bom O jogo é bom, o jogo é bom Hummm Sobrou dinheiro para melhorar essa aqui Aqui sobrou Mas é melhor fazer Ah não, pode fazer isso aqui mesmo As coisas de guarnição no meio ali Meu servidor me falha Meu servidor me falha Espera que no próximo turno não apareça a missão Falta uma velho Se não vou fazer a missão Lord Crow aqui no próximo turno Começou a jogar com quem Leo no Warhammer? Só para saber Olha lá, os caras foram atacar o templo de novo, foda Cadê minha emboscada para ajudar? Olha lá, emboscada Herói Vamos emboscada, precisamos salvar o templo Chegou na hora Essa emboscada Essa emboscada foi encomendada Legal cara Assim, o jogo de câmera da batalha final do Taurox Eu não vi do oxy ótimo ainda Mas a do Taurox Tem um jogo de câmera maravilhoso Que faltou na do Thoric Mas... Eu gostei mesmo Eu gostei Não é isso Sim, agora é o Shrek de cavalo que tem que matar O Shrek de cavalo é chatinho Além de Brutamontes animados também Vamos lá pegar os ogrinhos né velho Tem muito herói também Não sei se vai dar esse aqui não Mas qualquer ajuda para o tempo que a gente vir ajudar Tá bom Então... photoreal de interface Eu fiz photoreal de batalha e hitoreal de interface No splités Contclockwise É só não O sol O sol É então A batalha Deixa o herói perseguir ali o herói deles, vocês três perseguem esse cavalo ali Que bom que eu tenho a habilidade de invocar os caras aqui ainda Você pegou a floresta errado, otário Ah eu fiz nobs de boa pra aprender, é uma facção estável, não tem muito problema, olha a economia deles maravilhosa Fala Infrid, boa noite, até a próxima E aí Adri, eu e as Adri, boa noite, tudo bem? Vai jogar com uma esfera, Adri, já acabei com uma esfera da TLC, inteira, acabei hoje inclusive Ah lá, acho que conseguimos ajudar aqui hein, agora vamos ver se a resolução automática vai ser bondosa com eles, depois da minha ajuda É uma pena que invocação no jogo sem mods ela morre de câncer, ela desaparece com o tempo, mas tem mod que arruma isso Vamos pegar a reposição Se eu não perder o meu exército, se eu não perder o meu exército eu ia ajudar eles Hehehe, boi, estão fodidos Tentado de paz não vai rolar não Acho que ele vai me cercar com três exércitos, vamos ver Não entendi o que ele quis fazer aqui Eu não tenho certeza como é que é no jogo base sem mods, Leo, mas acho que você consegue ver todas as culturas do jogo aqui, tipo essas facções aqui Que você não consegue jogar, você tá com os Elfos Nobles, então por exemplo, você consegue ver a facção do... Cold Noctilius, que fica... Fica aqui ó, nesse torbilhão Você consegue ver ela no mapa? Mesmo sem ter DLC? Porque se você consegue enfrentar as facções, você consegue ter uma ideia de qual você quer comprar depois também, né? Pra ver qual você gostou mais Ah, ela me deveria ter esses dois exércitos aqui Segue e sigo para o Pináculo Coloca a velocidade Coloca a velocidade Tá, não apareceu mais missão, né Oxiote Então, vamo fazer a missão do Lord Crook, já que eu tô aqui, sem fazer nada mesmo Vamo lá Lord Porra, conselheiro, é você que fala nessa missão? Você não fala nada, velho É um grande plano, mas seus relíquios mundos estão em perigo iminente Enquanto o campo de força do Crook lhe oferece com alguma proteção O processo de abençoamento deixa ele vulnerável para atacar É imperativo que você o defenda até que ele tenha completamente resgatado do seu eslubro Ok, conselheiro Agora dá licença, deixa eu resolver aqui, né? Agora dá licença, deixa eu resolver aqui, né? Os quames para adjuntar carne em várias levas, enfraqueçam-os para que os correntes perpétricos do Senhor Crook possa eliminá-los Vou deixar É, eu considero nessa batalha ele tá meio desesperado, velho Bom, aqui dis expected Portanto, se é o Chord iminente Anime 7XD Linebacker Move lhe cada peço Square Cered 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 B'Amed Pegue 世界 O que é isso? Acho que eu mato o exército inteiro dos gays antes de fazer reforço O jeito que estão as coisas Tem alguém lutando ainda? O que é isso? 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 Eu, eu o cheiro de radia É uma quente Trae mais gente ai, Skaven O que é isso? Só o uraculo já matou 400 aqui Tá apanhando meus voadores para os projectes deles Eu vou dar um sininho Parou com o sininho O cara balançando aquele loucaço é muito bom É hora de soltar meus poderes mágicos então Não tem mais exército não, moço Munição infinita, dano infinito aqui Todos os bichinhos praticamente Vamos lá esse Belor de Kurok Porque não tem mais exército E aí Sapão quer acordar aí não? Reforços inimigos para cima E aí O mestre demonologistas que está trazendo reforços Vamos ver, vamos ver Agora é só projecte né E aí E aí O que é o que é a terra? E aí E aí E aí E aí E aí E aí A gente vai dar um oi para ele, obviamente. Muitos monstros! Lu... Esta é oi VECD, agora é oi VECD! E calma, boa noite tudo bem. Oh, que não é? Eu vou salvar o meu próprio filho! O Lord broke despertou! Uau! Eu realmente preciso da ajuda dele agora! Eu não sei, mas não agora! Eu não sei! Ei, não sei! Eu não sei! Eu não sei, mas não agora! O cara fugiu com zero de vida, muito bom. Obrigado, Evil Lord Kuroko pela ajuda. Sem você eu não teria conseguido. Obrigado, tá? Ok, posição. O Lord Kuroko tá com a gente agora. Posso colocar o Lord Kuroko no exército também. Não seria ruim. Mas ele roubaria praticamente toda a magia do oráculo. Melhor não. Vou achar o exército pra você, meu querido. Não dá pra grutar nenhum voadorzinho pelo global, né? Fiz ainda. Esse é o famoso exército OP econômico. Tipo, é toda unidade em tese nível baixo. Só que tá tão bufada que é unidade em nível alto. Só derrede pra elas. E adeus pra elas. Exatamente. Graças ao buff do próprio Axiot, velho. Primeiro que ele reduz a manutenção aqui, ó. E o buff dele, pra camaleão, ele dá dano perfurante pra 50% dos projéteins, velho. Então é absurdamente forte pra você atacar qualquer coisa que tenha armadura, velho. Graças a isso que a gente tá tão forte com esses calanguinhos. Se não... Você pega o senhor dos lagartos pra jogar com eles, aí realmente é fraco. Hum... Precisa de congelada. Constrói pra mim esse negócio aqui dos voadores. Pode recrutar nem que seja pro global, velho. Aqui, deixa eu ver onde eu posso construir coisas. A profundeira de kiragov pode melhorar aqui. Melhor aqui esse dinheiro, melhor esse daqui. Negar onde o crescimento. Vou dar dois turnos pra eu precisar de 3400. Só dois turnos. Muralha aqui. Clarcaronde, que eu já demorei bastante. Oxiot, vamos teleportar pra cá. Você vai recrutar os voadores igual eu falei aqui na cidade congelada, né? É onde eu fiz... exatamente onde eu tô. Vou ficar quietinho aí então, esperar aparecerem os voadores. Vou pegar um voador. Para preencher quatro desse. E aí vai substituir esse aqui. E dois dinossaurão pra ajudar com o chefe calando. Mas aí eu não sei onde eu vou colocar ainda. Hum... Eu tô com o clorodonte só level 5, né? Calma aí, detenham as construções então. Menos essa aqui, isso aqui é importante. Vou fazer a construção de dinossauros ali pra começar a liberar o clorodonte. Vamos lá embaixo do templo. Motor solar ele... não sei se vai lindar muito não, mano. Máquina dos deuses talvez. Motor solar acho que ele é muito vulnerável. Agora a máquina dos deuses é embrasada. A gente não conseguiu pegar a cidade dos scales aqui. Tô feliz. Demorou muito, mas pegaram. Eu não tenho inimigo, mano. Eu tô só resistindo na campanha. Eu realmente não tenho inimigo mais. O Oxlote matou todo mundo, velho. Não precisa chegar antes de virar inimigo. Pois é, velho. Tô meio só vagando aqui. Chutei o cara aqui do templo. Vou deixar ele aí, velho. Fazer nada mesmo. Tô na guarda de aparecer a missão... a próxima missão, velho. Tá meio de lua de aparecer, velho. Treinador, não se permita descansar, mente vazia, oficina do diabo. Passou várias instruções em atitude de marcha. A casa de movimento mais 5%, linha de visão mais 5%. Beleza. Esse cara não cansa de me comparar com os Estados Unidos. Eu só acabei com as guerras do mundo, gente. Desculpa. Desculpa. Opa, hein, Rakai. Pode ir procurando. Não. Aí é muito, né? Aí é muito. A gente pode fazer um pacto na agressão. Aliança militar é muita coisa. Você ataca muita gente. Se ficar parado na provincia, já sabe, né, Moraf? Dá um cuidado. Dá um cuidado, Moraf. Dá um cuidado, Moraf. Dá um cuidado, Moraf. 30% de chance, Moraf. Hum... Deu sorte. Deu sorte, deu sorte. Ae, finalmente, velho. Caramba, tô aqui esperando a missão 50 horas já, velho. O que temos? O que temos no cardápio agora? Hum... Derrotar o Retaliador. Embora o Exército do Agressor. Vamos nessa aqui primeiro. É o que vai expirar mais rápido. Boa tarde. Boa tarde! Para a suição de amanhã, Oh, os homens do Espírito devem ser escravidos. Pronto para o combate. Vem a seguinte batalha com o exército do Oxiote, o Coração Negro, turnos até terminar, 5. Ô, louco, tem tempo, velho. Foda. Aí é complicado. Turnos até terminar, batalha final, velho. A lenda da Fera de Sangue é verdadeiro. Diabo Bronze com cabeça de touro, marcha à frente de uma coluna quilométrica, formada por minotauros com armaduras. Só volta o fleta caçada. Você precisa chegar antes dele a um lugar terrível, chamado Coração Negro. Aproxime-se com cautela, pois a força dele foi dada pelo caos, mas ele sentiu que há muita pouca diferença entre ele e todos os demônios que você já derrotou. Use o elemento surpresa que lhe serviu tão bem e destruiu-o. Tá, aqui eu vou ter que fazer uma coisa muito louca, velho, porque... Eu achei que consegui terminar de montar meu exército antes de... De brigar com eles, né. Eu vou... Quem que tá com o Tocorodont? Eu vou roubar o Sauru Pavoroso. Tocorodont tá com o carinha do outro lado do mundo lá, né, velho. Não vai chegar a tempo. Eu posso reportar pra lá também. Depois eu tirei a pedra, né. Eu tirei a pedra ou eu deixei a pedra? Se eu tirei a pedra, esquece. Eu tirei. Shits! Ele manda três turnos se eu quiser conseguir ela de novo. Hummm... É, complicou. Eu queria pegar o meu bichinho antes de lutar. Eu peço de quem, né. Eu preciso de um guarnição aqui, na real, né. Fora as outras batalhas que eu tenho pra fazer ainda, né. O rito da glória primitiva, eu acho que não traz... É, Tocorodont, né. Deixa eu ver. Não. Só bicho selvagem. Mas não tem o Tocorodonte selvagem, no caso. Aí é foda. Ah, então. Mas a pedra demora três turnos pra eu fazer. A missão eu tenho cinco. E eu tenho duas missões com oito de duração pra eu fazer. Oito turnos. Vamos tentar, vamos tentar. Ok, eu vou pegar o Saurio. O Tocorodonte. E... Não sei. Eu precisava de mais um voador, né. Mas acho que eu vou pegar o Tocorodonte antigo. Aí o meu... O meu carinha vai ficar tranquilo lá na linha de frente, brigando com os minotauros dele, eu acho. Porque, né, é muito minotauros. Sim, a ideia é fazer a principal e acabar mesmo. Porque eu meio que tô sem inimigo nessa campanha aqui. Em Impérios Mortais eu teria mais opção, né. Aqui eu tô... Um continente de distância pra fazer alguma coisa. É, teria o Sr. Crook também, hein. Podia levar ele. Mas ele tá level baixo, não ia ajudar muita coisa. Melhor deixar só o oráculo mesmo. O bom é que acabam essas duas campanhas, aí eu fico jogando só umas por diversão aqui em live, sem compromisso. Sem preentender gravar, né. Aí... Eu posso focar em editar, porque tá pendente aqui, que tem um monte pra editar, né. Mas porque eu vou ter que esperar lançar a DLC dia 14, esperar atualizar a mod. Não pode, aí só depois tu começar fazer outra, né. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Mas eu confesso que estou com bastante medo da missão espalhada final do Axiote aqui, viu? Não é a parada mais simples do mundo não, velho. Esse exército aqui vai ser desafiador de passar, mas eu confio no meu escalanguinho, velho. Não vou mudar a estratégia. Pega o Saurio, passa aqui para ele. Guarda do templo na guarda do templo. Tem o Carnossauro aqui também, né? Podia pegar o Carnossauro e outro Coglodonte. Vou fazer isso. Fica que eu falei que ia pegar o Estegodonte, né? Tinha que eu calcular com ele depois. Tá bom. Negaron de level 4. Não, não é desânimo não, cara. É só muita coisa mesmo. Não fica desanimado de fazer as edições, não. É um compromisso que eu me proponho a fazer, ué. Ainda vai faltar dois turnos aqui. Vamos lá, vai passando. Tem alguém aqui? Não. Eu não vou colonizar. Só queria ver se tinha escape aí. Pois é, a infantaria vai ser aniquilada em segundo mesmo. Só mandasse ali. O que é isso? Eu tenho que ir com a certeza, mas beleza A resolução automática estava escrito derrota O Waraf deve estar tipo Chega! Não aguento mais! Chega! Chega! Então, piscou todos os dados De derrota Deve ser aquela resolução automática Que fica serrilhada Sequência da civilização Ao compreender o grande plano, percebe-se que os outros também tem uma função a desempenhar Relação diplomática mais sim com elfos nobres e homies vagares Vamos ao santuário Ainda nada, né? Ahn... Três turnos Ai meu Deus, atenção! Atenção! Atenção é muito Tem algum lugar que eu ainda não incomodei você morar? Fui só pra saber mesmo Tinha uma cidade aqui, né? Seria bom pegar ela, mas também tem essa aqui, ó Você tá atacando essa aqui de vez em quando, não tá? Então... Sim Provavelmente é insta derrota, se você deixar de fazer o ritual Faz todo sentido Vamo lá Passar aí Teleporte e teleporte Vamo lá Passar aí Para de me encher o saco Mas da mão onde estou ocupado Não está vendo? O mundo está prestes a acabar Você também Eu não tenho visão do deserto, Felipe Quer dizer, eu tenho lá do... Cidade do Arkham só É agora Vamo ver se vai dar certo o plano, hein? Então, a gente teleporta Ué, deu ainda? Algo de errado não está certo, senhores Houston, we got a prop O que aconteceu com a construção, velho? Cancelou a parada Esquece, gente Vamo sem o... Vamo sem o cara ali, velho Vamo sem ele... E abraço Vamo chamar essa guarda do temple ali então Coração negro Tá na outra cidade? Não, pô Tinha construído ali mesmo Sumiu a parada Não sei se eu cancerei sem querer, mas enfim Agora já foi Pacientes E vamo lá Taurox, hein? Parece que nos encontramos de novo, amiguinho E seu exército está deveras assustador Como o que eu ataquei Mas olha pro reforço Essa batalha é foda Vamo lá Estão preparados, senhores? Vamo lá A batalha final Começa agora A batalha final E aí A CIDADE NO BRASIL Pode deixar meu mano oxiótio. O Minotauri da Perdição logo adiante está reunindo a trio para se unir nas ruas de Taurox, impeça o... Sim, eu já tenho umas invocações preparadas aqui para ele já. Acho que eu posso... é, eu posso. Não tem nenhum project aqui. Nossa, esse aqui tem muita gente, socorro. Eu acho que eu trouxe um bichinho bem pequeno para ajudar na batalha aqui. Ele está saindo da floresta agora aqui. Está vindo uma galera aqui do fundo aqui, olha. Acho que eu matei ele já. Tem muita machada sanguinária que está se fragmentando e fugindo. Isso foi bem fácil. Agora eu quero ver os meus reforços. É muita partícula de fogo nesse mapa aqui, por isso que está dando umas quedas de FPS. As armas ululantes estão nas laterais. Vamos lá. Pelo matinho aqui, longe do Taurox. Vamos lá! É só atacando pelas sombras. A gente tá fugindo de mim, velho. Tem mais alguém que ficou quieto pra trás, hein. Gélido. Não, não vou matar ele. Vou fazer um carinho só, velho. Aí voltou, voltou, voltou. Boa, 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 boa. Eu vou matar ele. É um carinho muito idolido que eu vou fazer nele. Fiz o teu. Arrapito alado. Mas acho que ele já peidou aqui, velho. Falta ele. Tem um bichinho ali, acho que você vai gostar de conversar com ele. Tchau. 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 Como assim você tá querendo correr já, velho? Só um saúro, mano. Você acha que é você que tem bichinho grande na floresta, amigão? A primeira chama foi derrotada. As pessoas ampliaram as nossas tropas. E continue assim. Não vejo tropas sendo ampliadas, cadê minhas tropas ampliadas? A gente vai vir tudo de uma vez só, mas tadinho desse chamele Ah, chegou aqui ó, chegou aqui um bonde, prisioneiros, vieram lutar Tó de troca sou finalizada, a pele de rebelião é uma gripe que está começando a despertar Lá vem, e aqui são prisioneiros também, soltam a galera, agora vem a minha galera Rapaz, chegou gente aí hein Agora vamo hein, agora vamo, é aquele senhor crocsegur lá que não fez nada na campanha, ele chegou agora aí pro bonde Agora vamo velho, agora vamo Nossa tem aliados de todos os lados chegando velho Isso é bom demais velho, adoro essa batalha Acho que finalmente foi uma batalha que superou a da Drak pra mim de fato velho, nas duas perspectivas, é muito legal velho Quem que já foi se matar aqui velho? Se tem que parar o Drak, deixa eu ver se... completamente maluco Se o melhor tava ver o putass aí velho, como é que tá correndo velho? Vamos salvar o Saurio Vamos salvar o Saurio Assim amiguinho Meteoro Onde está Taurox? O touro de bronze Ainda não tive a oportunidade de gladiar com ele Achei O objetivo é pegar o Taurox O Taurox Eu ia morrer Sai daí Sai, 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 sai. Tem muito touro, é muito touro. Tem um Gorgon também aqui. O Gorgon arregaça o Saurio. Todo mundo do Gorgon. Ih, olha lá, olha lá, quem tá vindo. Olha lá quem tá vindo, olha lá quem tá vindo. Se não é ele. Pega a minha defesa por corpo a corpo de 98 aí. Tá putinho, touro? Ele é o meu! Ele é o meu! Ele vai desistir, velho! Desligue o Taurox Fazer a cena do trailer tirando nele Aquele negocinho ali vai atrapalhar um pouquinho Mas Mas seria assim A pena que ele não está virando pra mim Ele me ignorou foda Mas É, Taurox, essa aí do observa Toda a bola foi derrotada e a manada do lancho dele se dispersou A perspectiva do Taurox é mais legal, eu acho Mas não deixei só uma batalha boa Tem dois Cygors brigando aqui ainda Agora é a sua vez de tirar foto, Taurox, Taurox Vamos pegar um lugar bom aqui, no caso esse lugar aqui era o melhor, né Tchau, Taurox E pra cá Bom de escalango Aqui embaixo Agora é só ver ele tirar foto Não, não pode Se o Taurox ganhar uma foto, ele tem que ganhar uma foto também Vamos ser justos Será que os prisioneiros mataram alguém na batalha? Ó, mataram 15 velho, isso é louco, esse prisioneiro é muito bravo velho Taurox tá fugindo velho Deixa ele fugir Tá morto já, na teoria Será que o Taurox é mais fotogênico? Vamos ver então Vamos ver se ele é mais fotogênico que ele, então Sem não, hein Sem não, hein Você acha que ele é mais fotogênico ainda? Olha o poso da criança, velho O poso de mala Fala assim, carai, solei o cara com calango, velho Tá, agora deixa eu deixar ele terminar o tiro Quero pegar a animação dele atirando Espera aí Aí Esse daqui Cara, ele sobe pra fazer show off, velho É isso Não tem explicação, é isso Não sei que animações que ele tem quando ele fica parado Deixa eu ver Não manjo muito das animações dele parado Tem uma que vale a pena Cheirando O que mais tem aí? Analisando a flauta O cara tá empolgado, hein Para de me atirar Quieto fogo A batalha já acabou O horário da foto O que mais tem aí no repertório Lambidinha Não, o rende dele não é esse não É 130 Tem menos que um arqueiro de Eufunobra É, ele só analisa a flauta Aparentemente Ele gosta da flauta dele Mais nada É, xerandinha Ele atirou nos caras que estavam passando aqui perto Essa galera aqui Tá fugindo mal, galera É, ele não faz muita pose É que tá hora que você é um descontrolado, né, velho Mas é isso Vamos ver o acontecimento final dele agora Predicine final Cadê? O herdstone Relinquishes Its vile energies Chaos shall not prevail This day The first ones are victorious Their world is safe once more Yet already Oxiotl senses new danger He remains forever Never duty bound His work never complete Essa cutscene ficaria muito legal Se tivesse o Archeon na campanha, né Porque se tivesse o Archeon na campanha Aí o próximo perigo seria ele Mas Como não tem o Archeon na campanha Mé E agora eu consigo ver o Atributo do Taurox, né Touro de bronze Queixo de vidro Nem sempre é necessário um objeto imóvel Para deter uma força irrefriável Quem diria Terrotou o Taurox O touro bronze E um bônus de vestido mais 15% E com isso terminamos mais uma campanha Fiquem ligados no canal do Zang Para mais campanhas Não só de Warhammer Mas de outros jogos E atemais Ok Tá feito Escuridão aniquilada Todos os exércitos ganharam Bônus de vestido mais 15% E mais 2 de maculado Em todas as regiões Só que não deu vitória Por quê? Porque Eu não fiz 2 Os 8 de 263 é difícil Tá Mas não pretendo também Então É isso Depois da batalha final Eu dou essa campanha como encerrada Então Para quem estiver vendo isso aqui no YouTube Espero que vocês tenham gostado Vejo vocês na próxima campanha aqui Provavelmente vai demorar um pouquinho Depois dessa Até a próxima aí Falou Tchau